Vou mostrar aqui para vocês a nossa aplicação IoT via blockchain, onde nós temos um Arduino que se conecta com um ponto, seria um servidor Android, e envia e recebe comando via blockchain. Então, eu vou colocar aqui para que o Arduino receba comando de um determinado endereço, esse endereço é o endereço do próprio Arduino, do próprio endereço que ele está conectado, e aí eu conecto o servidor Android com o meu Arduino via Bluetooth. Então, ele vai conectar, e aí, nesse caso aqui, eu coloquei esse botão LED1 para dar início à recepção, à busca de comando que ele deve executar lá pela blockchain. Então, ele lê a blockchain naquele endereço e vê se tem algum comando a ser executado. Aí, se tiver comando a ser executado naquele endereço, ele vai realizar uma ação aqui no nosso Arduino. Aqui, ele recebeu o comando ativar o LED2 e enviou para a blockchain o próximo comando, que é no mesmo endereço, que é a ação sobre o LED3. Então, ele lê o endereço e vê que chegou uma outra ação e faz a ação sobre o LED3 e envia para a blockchain a ação sobre o LED1, que no caso, essa próxima ação vai ser para acender o LED1. Então, quando chegar o comando, ele executa a ação e manda o próximo estado para a rede. Aí, o próximo estado é a ação sobre o LED2, que no caso, vai desligar aqui o LED2 quando chegar a ação. Então, o que acontece? Você está vendo que a execução não tem um tempo pré-determinado para que aconteça, porque ele tem que fazer a assinatura digital antes de enviar o comando para a blockchain, antes de enviar o próximo comando para a blockchain. Então, a assinatura digital, ela não tem um tempo específico onde ela deve acontecer. Então, ela demora tempo variado, então você não pode dizer quanto tempo vai demorar, 10 segundos, 1 minuto, então ela tem esse tempo. Então, a última ação desse ciclo foi apagar o LED1. Então, aqui ele está programado para executar 6 ciclos de recepção e envio de dados para a blockchain, e depois disso ele fica idle porque ele sai ali do ciclo de execuções. Então, essa aplicação pode ser utilizada para sincronizar microcontroladores diferentes, através de diferentes endereços da blockchain. Então, você pode utilizar Arduino, pode utilizar ESP ou qualquer outro microcontrolador, e utilizar a blockchain para fazer esse trabalho. Então, o que você precisar, os dados aqui das ações estão gravados na blockchain. Então, se você vem aqui no blockchain explorer, o nosso aqui do Watson Chain, você abre aqui os comandos e eles estão registrados na blockchain. Aqui eles não estão na ordem que eles foram executados, porque as últimas transações que executaram os comandos não foram confirmadas, mas quando elas forem confirmadas, elas vão estar exatamente na ordem que os dados foram enviados e executados aqui pelo Arduino. Então, essa é a nossa demonstração. Fiquem com Deus e até a próxima.